Estou aqui, estou aqui, na América, na América, chora lúdido, oh mamá fica. Estou aqui, estou aqui, na América, na América, chora lúdido, oh mamá fica. Estou aqui, estou aqui, na América, na América, chora lúdido, oh mamá fica. Estou aqui, estou aqui, na América, na América, chorando lúdido, oh mamá fica. Oh mamá fica. Muito obrigada a todos. Obrigada, obrigada a sua família.